O César, até no fio, vai ser instruída em uma palestra que se assinca muito bem, o César, 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 o César e o César. Enquanto isso, para o César, a gente vai, lá em seguida, começar a nossa caminhada, a nossa trajetória, uma salva de palmas para o César! O César, o César, o César, o César. O César, o César. O César. O César.